O presidente Lula comandou nesta segunda-feira a primeira reunião ministerial de 2024 na pauta Projeções para o Futuro e uma Avaliação do Primeiro Ano de Governo. Desemprego em queda, aumento da renda dos trabalhadores e controle da inflação foram alguns dos resultados apresentados. Diante do exposto, o presidente reafirmou o compromisso pelo crescimento econômico e pela melhoria de vida da população brasileira. O aumento do repasse aos estados e municípios, menor taxa de desemprego e o crescimento da renda dos trabalhadores e da massa salarial foram alguns dos destaques. Comandada pelo presidente Lula, a primeira reunião ministerial do ano realizada no Palácio do Planalto contou com a presença dos titulares ou representantes de todos os ministérios e líderes do governo. Lula fez um balanço dos 13 meses de mandato e disse que o primeiro ano de gestão foi um processo de recuperação. O presidente lembrou ainda o relançamento de políticas públicas, como o Bolsa Família e o Farmácia Popular. O nosso primeiro ano foi o primeiro ano de recuperação. E não foi fácil. Todo mundo aqui sabe que recuperar uma coisa estragada é mais difícil do que começar uma coisa nova. Todo mundo sabe a quantidade de obras em cada área que vocês pegaram, sobretudo no Ministério da Saúde, a quantidade de postos de saúde, de clínicas que estavam paralisadas. Todo mundo sabe, na área da educação, a quantidade de creches, de escola, de instituto, de faculdade, de instituto, de pesquisa atrasado. Todo mundo sabe os salários atrasados no setor de ciência e tecnologia. Todo mundo sabe as bolsas atrasadas. E vocês sabem que foi um trabalho hércule para que a gente recuperasse tudo isso. Recuperar o Bolsa Família, incluindo mais gente, aumentando o Bolsa Família. A gente criar programas educacionais que vai da alfabetização na hora certa, ao pé de meia, aos institutos federais, à recuperação de vários prédios e universidades que estavam paralisadas. Todo mundo sabe o que foi feito nesse país para que a gente recuperasse o poder aquisitivo do salário mínimo. É o segundo ano consecutivo que o salário vai aumentar acima da inflação. A defesa da democracia também foi um dos temas do encontro. Lula reforçou a necessidade de consolidar o processo democrático do país. Outro destaque foi para a agricultura brasileira e a abertura de 98 novos mercados internacionais. Mas, de acordo com o presidente, ainda há muito mais a ser feito e os ministros devem continuar com os esforços para atender as necessidades da população. Nós estamos aqui com a incumbência de fazer uma coisa muito importante, que não é só a gente resolver o problema da economia, o problema da saúde, o problema do transporte, o problema da agricultura. Nós temos que resolver uma coisa muito mais séria, que é a consolidação do processo democrático desse país. A democracia passa a ser uma coisa fundamental nas nossas vidas. O respeito às instituições, que dão garante à existência da democracia. O respeito à nossa Constituição, que são coisas que nós precisamos levar em conta. Que fomos nós que fizemos a Constituição mais participativa da história desse país. A Constituição foi considerada a Constituição cidadã. E eu tive o privilégio de ir aqui e participar como deputado constituído, junto com outros companheiros que estão aqui. E, por isso, nós temos que fazer um esforço imenso para garantir que a Constituição seja respeitada, para garantir que as instituições que garantem a democracia continuem funcionando, para garantir que a relação entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário continue cada vez mais harmônica, cada um cumprindo com a sua tarefa, cada um cumprindo com a sua obrigação, mas que a gente saiba que a única possibilidade da gente reconstruir esse país e da gente fazer com que as famílias brasileiras possam viver um padrão de vida digno e decente, é a gente consolidar o processo democrático e fazer as pessoas compreenderem o quanto a democracia é importante para a vida de cada um de nós. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também falou sobre os resultados dos últimos meses e lembrou que o repasse aos estados e municípios pelo Fundo Nacional de Saúde aumentou 20%, saindo dos cerca de R$ 61 bilhões em 2022 para R$ 72,36 bilhões em 2023. O governo federal também aumentou para 25.421 o número de profissionais que atuam no programa Mais Médicos, Crescimento de 85% em relação a 2022. Também houve a ampliação da gratuidade do Farmácia Popular, com mais de 9 milhões de pessoas beneficiadas por mês. Na área de meio ambiente, o Brasil registrou queda de 22% do desmatamento na Amazônia. E na economia, o Brasil registrou a menor taxa de desemprego desde 2015. Nós haveremos que trabalhar juntos, presidente, para o final do ano, em dezembro ou em janeiro do ano que vem, fazer uma nova apresentação. E, com certeza, todos contribuirão para que dados concretos, não discursos, gráficos concretos, informações possam ser apresentados à imprensa, mostrando a continuidade desse crescimento nos diversos indicadores que refletem a economia brasileira, refletem o cuidado com as pessoas, saúde, educação, com cuidado e bem-estar da infraestrutura, da logística, redução do custo do Brasil, que o senhor está orientando para que esse país cresça de forma sustentável. Eu tenho certeza que, quando chegar ao final do nosso mandato, esse país será mais democrático, o povo estará vivendo melhor, o povo estará comendo melhor, o povo estará estudando melhor, o povo estará vivendo muito mais dignamente nesse país, como cidadãos de primeira classe, porque a gente precisa fazer com que as pessoas alcancem um degrau na conquista da escala social desse país.